Olá pessoal, tudo bem? Fábio Meira aqui, falando de Passo Fundo hoje. Terceiro dia do fundamento, essa classe incrível, um espaço maravilhoso, muita mágica acontecendo aqui com os workshops também. Hoje, escolho dar continuidade àquele vídeo que falamos ontem sobre relacionamento, como algumas pessoas pediram lá no canal. É interessante você perguntar, por exemplo, quem você está sendo no seu relacionamento, porque nós temos uma capacidade incrível de buscar pontos de referência, às vezes, para definir como seriam as coisas na nossa vida, a partir do que foram em outros, dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas mais próximas. E pergunto, como foi para vocês fazer essa pergunta? E aí, como nós conhecemos em Axis as ferramentas, fazer um pokpod em tudo que isso era, a partir do momento que você percebe quem você está sendo, e você pode ver os espaços em que você não está sendo você no relacionamento, mas sim está sendo a réplica de outra pessoa. Então, eu colocaria agora a segunda pergunta para você fazer. Se eu estiver sendo eu nesse relacionamento, e isso até vale aqui para relacionamento amoroso, amizade, comercial, ou até de pais e filhos, se eu estiver sendo eu, que relacionamento eu criaria aqui? Faça essa pergunta, e veja que percepções você vai receber, que consciência você vai ter. E se de repente as coisas começarem a surgir, como algumas ideias de como melhorar o relacionamento, veja se é leve para você colocar isso na prática. E vamos continuar a nossa conversa, ok? Esses videozinhos curtos, para que você possa ter tempo de usar essa ferramenta. Um ótimo dia para você, e um beijo grande. E aí E aí O que é isso?